Salve galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Elvis, esse é mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma notícia que saiu hoje aqui em Portugal, de que o CEF prepara uma regularização em massa para quase cerca de 300 mil imigrantes que estão em situação irregular em Portugal, então vai ser realizada uma regularização em massa, certo? Essa notícia saiu hoje aqui em Portugal, para quem acompanha isso de perto sabe que o CEF está para ser extinto, já era para ter ocorrido isso e essa extinção está agendada para dia 31 de março. Então, nós já estamos aí a 16, 17 de fevereiro, então daqui para o fim de março deve ter uma regularização muito grande, uma quantidade muito grande aí de imigrantes. Segundo as informações que o pessoal passou, vão ser criados aí grandes centros provisórios para atendimento de muita gente todos os dias para fazer essa regularização. Esses centros vão ser similares aí ao que foi utilizado no Covid-19, para poder atender muita gente em grandes ginásios e pavilhões esportivos. Ainda não foi divulgado quantos centros que eles vão abrir para esse tipo de regularização, mas essas informações devem ser divulgadas em breve. Então, para quem está esperando aí a regularização já há meses ou há anos, tem gente até dois anos aí, pode ficar tranquilo que nos próximos dias, nas próximas semanas, devem receber aí notificações para começarem o processo de regularização. Muita gente está esperando há muito tempo por isso. Como eu disse, tem gente aí que chegou a esperar dois anos, mais de dois anos para se regularizar e tem muito atraso aí por parte do CEF, que é até um dos motivos pelo qual esse órgão vai ser extinto. Esse órgão vai ser substituído por um outro órgão que vai tratar dos imigrantes. Certo, pessoal? Então, se você é uma dessas pessoas, se esse assunto aí te interessa, fica de olho aí, segue lá no Instagram que eu vou publicando sempre nos stories as últimas notícias sobre Portugal e sobre as profissões, bem como outras coisas. Segue lá no canal, deixa o like nesse vídeo aí. Aqui embaixo eu vou deixar o link dessa notícia. E lá no Instagram eu vou atualizando sempre que tiver novidades sobre essa regularização aí. Tá certo, pessoal? Tamo junto aí. Esse foi um vídeo breve só para trazer essa notícia para vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.